Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Max Min Club O máximo prazer nos mínimos detalhes Momento Esportivo 11 anos no ar Dedicados ao esporte local e regional Está no ar com as seguintes manchetes Jonas Antunes Goleiro de Montes Clássicos Do futsal e do futebol Fez história aqui na cidade E nós vamos bater um papo com ele E você vai conferir tudo sobre a carreira dele E também do seu filho E mais Vitor Patrick O homem da super memória Você sabe por que nós esquecemos as coisas? O que é memorizar e acessar? Não sabe? Vai ficar sabendo tudo agora No nosso Momento Esportivo Essas e outras notícias Agora Música Pessoal, Momento Esportivo 11 anos no ar Dedicados ao esporte local e regional Olha, nós estamos tomando todos os cuidados Tiramos a máscara aqui Somente pra gravar o programa Ainda não estamos no estúdio Mas você não fica por fora do esporte Nesse bloco Nós vamos bater um papo com Jonas Antunes Goleiro de Montes Claros Foi presidente da Associação Desportiva Classista Matsufo aqui na cidade É pai do Rafael Andrade Técnico do time que subiu por duas vezes A equipe lá do Paraná para a primeira divisão de futebol Brilhou aqui como goleiro o Jonas E ele vai contar toda a sua carreira aqui agora Fala aí Jonas Conta aí pra galera que não teve oportunidade De ver você jogar Confira aí Em primeiro lugar Eu quero agradecer ao Rubem Ao programa Momento Esportivo Pela oportunidade de falar um pouco Sobre a minha trajetória no esporte em Montes Claros Bom Tudo começou nos campinhos de futebol Na beira da rede ferroviária federal Mais precisamente em frente à residência De dois grandes incentivadores do esporte naquele tempo Que foi o professor Nilton Baleiro E seu Manuel Meliano Que era pai dele E é esse mesmo que dá o nome Ao viaduto aí na rua Correia Machado Nesse campo aglomeravam Dezenas de pessoas Para assistirem jogos E assim a gente começou a destacar Fazendo diversos Diversos grandes jogos E diversas defesas Com esse destaque E a visibilidade desses jogos Eu fui convidado a fazer parte Da equipe infantil de futebol de salão Da Praça de Esportes O MCTC Que na época era dirigida Pelo senhor Clemente Santos O Qelé Nessa época A Praça de Esportes Reunia com aqueles considerados Os melhores atletas E fazia assim Uma verdadeira seleção De diversas modalidades No esporte da cidade Na própria família do Qelé Todo mundo se destacava Tinha o Clay Newton no futebol A Clemar Clenir Clenilce Clessina na nação E também no vôlei Paralelamente a isso Eu ingressei no Colégio São José Um educandário também forte Incentivador da prática Da prática esportiva E lá participei Da seleção do colégio Que era denominada Seleção Mirim Comandada pelo professor Jardim Pereira E todas as competições Também na época Eram comandadas Pelo professor Bonga O Lelê naquela época Começava a ser assistente Do Bonga Na preparação física Do colégio Bom Assim o meu jogo Foi sendo elogiado O meu esforço Foi sendo reconhecido E se tornou cada vez Mais consistente Eu sempre fui Uma pessoa muito observadora E pensando hoje O tipo de atuar Eu penso que na minha opinião O meu jeito de atuar Era um tanto quanto diferente Eu observava muito E gostava De ver atuações De alguns goleiros Daquela época E procurava me espelhar Atirando pro vento De cada um deles Cada um na sua maneira De atuar Na época Pra mim O grande O grande goleiro Na modalidade Futebol de Salão Foi o Felipe Cabriche Eu gostava muito Do jeito dele De ele atuar também E me espelhava Nas suas jogadas Na sua forma Também tinham outros Outros bons goleiros Que eu gostava sempre De ver atuar Que era Aristônio E também O goleiro Budega Com o caminho aberto Na praça de esporte Eu comecei a ser convocado Como goleiro Para diversas seleções De motos claros Tanto na modalidade De futebol de salão Como também Na modalidade De handball Disputei diversos Gimes por motos claros Como goleiro De futebol de salão No exército O 55 Batalhão de infantaria Turma de 78 Eu fui o goleiro Oficial Do batalhão Inclusive disputando Os jogos militares Da quarta região militar Em Belo Horizonte Nas dependências Do 12BI O time A equipe de esporte Do batalhão Era comandada Pelo tenente Sidney Pimenta Que hoje Reside em Uberaba Na minha trajetória esportiva Eu também atuei No Cassimiro de Abreu Na época Comandado por João Avelino E no Ateneu Que também Naquele tempo Era comandado por Belu Né Bom Depois de alguns anos Eu Eu passei a ser dirigente De clube Sendo o presidente Da associação esportiva Classista Matsufo A ADM E como dirigente Entendia que deveria Dar oportunidade A outros atletas Para atuar Como dirigente Eu acredito Que nós desenvolvemos Um excelente trabalho Na ADM Recrutando Diversos Excelentes Profissionais Dos quais Rubem também Você Rubem Faz parte Fez parte O Marcelino Paz Nascimento O professor Durval Né E diversos outros Que contribuíram Conosco Naquele momento Durante 3 anos Em que fui presidente Nós deixamos De disputar Para nos organizar Melhor No primeiro ano Campeonato Amador No ano seguinte Nós fomos Vice-campeões Disputando Com Com o Casimiro de Abreu E no No ano seguinte Se não Me recordo 91 Nós fomos Campeões Amadores Da cidade Também disputando Uma revanche Com o Casimiro de Abreu E vencemos Aquela disputa De campeonato Amador De forma que Foi também Uma passagem Excelente Na minha vida Esportiva Porque eu tive A oportunidade De contribuir Para o desenvolvimento Da classe Né Das empresas Do grupo Azamark Da qual A Matsufo Fazia parte Hoje As estruturas Para a prática Do esporte Em Montes Claros É muito maior Do que Na minha Época Mas Creio que Falta Uma certa Dose De apoio Do município Das empresas E das entidades Dos diversos setores Para alavancar Retomar E voltar A impulsionar O esporte A nossa cidade Porque aqui Sempre foi um grande Celeiro De atletas Talentosos Né Eu participei De diversos Campeonatos Oficiais Da cidade Promovidos Na sua maioria Pelo SESC SESI E também Pelo município No campeonato Tradicional Do SESC Fui campeão Por quatro vezes Com a equipe Da ótica Ovidor Era um time Março Aí eu Eugênio Pacelli João Nenga Flauci Macedo Luizão Que é o Luiz Fernando Freire Fábio Freire O Proença Marinho Almeida Éramos Alguns dos atletas Que fazíamos Parte da equipe Existiam as Olimpíadas Operárias Que era condenada Naquele tempo Pelo SESI Na época O Falcão Era o gestor Da entidade E que tinha o apoio De todas as grandes Empresas Também na cidade E Para variar Também Atuando Pela Matsufo Empresa Que eu trabalhava Fomos campeões Diversas vezes Tanto na modernidade Que disputava Como também Campeão geral Na pontuação Somada Todas as Somando Todas as modalidades Que eram disputadas As empresas Como Sion Matsufo Coteminas Metalúrgica Norte de Minas Banco Itaú Peugeot Biobras Valer Eram talvez As que mais Se destacavam Mas a participação Era maciça De todas elas Era o momento Aquilo era o momento De Olimpíada Olimpíada Operária Era o momento As empresas Mudando as escalas De trabalho Para liberarem Seus atletas Para as disputas Ginásios Sempre cheios Torcidas Eufóricas Mas tudo Com o máximo De organização E isso De fato Era muito bom Eu lembro agora De um fato Em um torneio De futebol De salão Fora da Olimpíada Promovido pelo SESI Denominado Torneio Doutor Ruilage Disputado Por diversas Empresas E eu jogava Pela Matsufo Chegou para disputar A final do torneio A Matsufo E a Metalúrgica Nó de Minas Aqui a gente abre Um parêntese Porque a Metalúrgica Naquele ano Estava se preparando Para disputar O campeonato mineiro E tinha montado Um timaço E o doutor Ruilage Nome dado ao torneio Era o diretor Presidente da Metalúrgica E não podia comparecer Na data da final Inicialmente marcada A final foi adiada Para conciliar Com a presença Do homenageado De certa forma Assim Tudo Preparado Para a conquista Da Metalúrgica Porque de fato Pela equipe Que eles tinham Que eles tinham montado Com atletas como Danilo Índio Oliveira Júnior Picado Renato Tupinambá Toya E vários outros Eram franco Favoritos ao título Mas felizmente Para nós E talvez Infelizmente Para eles Mesmo com a presença Do doutor Ruilage Foi um dia que eu E também o Proença Tivemos atuações Fantásticas Eu defendendo Quase tudo E Proença Marcando dois gols Nós vencemos O forte O forte time Da Metalúrgica Por dois a um Foi um jogo Que para mim Marcou Pela circunstância E pelo momento Que as duas equipes Viviam Bom Você me pergunta Sobre meu filho Rafael Andrade Que segue a carreira De técnico De futebol profissional Obviamente Como pai Eu sou suspeito De falar Mas com toda certeza Eu tenho Um imenso Orgulho De tudo Que ele faz E vem fazendo Na carreira Que ele escolheu Um profissional Extremamente competente Estudioso Conhecedor Daquele que ele faz Com seus 39 anos de idade Já foi treinador De diversas equipes Tradicionais Do interior de São Paulo Subindo equipe Da série A3 Para a série A2 Do estado Por duas vezes Subiu equipes Diferentes Do estado do Paraná Da segunda Para a primeira divisão Foi campeão Estadual No estado de Rondônia Campeão Sub-23 Por sua atual equipe No estado do Paraná Levando-a A disputar A série D Do campeonato brasileiro É um profissional Que vem se preparando Cada vez mais Inclusive Concursos De nível internacional E creio que Para a sua explosão Para os grandes centros Ele precisa Continuar trabalhando Da forma que está E aguardar o lugar E o momento certo Que tudo vai acontecer Eu tenho certeza E acredito Tá? Um grande abraço Rubem Mais uma vez Obrigado E Conte comigo Para aquilo que for necessário Para continuar contribuindo Com o esporte De Montes Claros Grande abraço Jonas Parabéns Para você Para o Rafael Montes Claros Agradece Seu trabalho Talento Ele contou Uma história Que muita gente Nem conhecia De ginásio cheio Jonas Show de bola Parabéns Trabalhei com ele Na associação Desportiva Mato Surf Cara sensacional Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Momento Esportivo 11 anos no ar Tchau 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 Música